Olá, eu sou a Ana e estou pedindo o seu voto para o seu 100K desse ano. Quero melhorar minha colocação do ano passado ou apenas mantê-la e para isso precisarei da sua ajuda. Serei grata a todos os votos e usarei como estímulo para melhorar no grupo. Conto com vocês. Bye bye!